Após um período de investigação, a DIGA, a Delegacia de Investigações Gerais, conseguiu chegar até dois menores que teriam participação em vários homicídios. Eu vou conversar com o doutor Marcelo Duarte. Doutor, como que a polícia conseguiu chegar até esses indivíduos? Na realidade, é uma investigação que já vem desde o ano passado, onde demonstrava a participação desses menores. Um deles, há cerca de 30, 40 dias, nós já havíamos localizado, onde ele confessou a sua participação em três casos. Todo o expediente foi remetido ao Poder Judiciário, Vara da Infância e Juventude, e ao Ministério Público, onde está tramitando para viabilizar ou não a internação dele. Acerca do outro menor, que é o conhecido como Zóio Verde, já vinha sendo investigado também pela prática de vários homicídios naquela região do Parque São Luís e Parque Santo Antônio. Porém, o último homicídio dele ocorrido foi aquele que nos apresentou mais indícios, mais elementos de prova, para que a gente pudesse convencer o Poder Judiciário e o Ministério Público acerca da sua internação. Assim que foi concedida a internação, hoje pela manhã nós fizemos uma ação e conseguimos localizar. E, para nossa surpresa, quem estava na casa dele? O próprio Fernandinho, que já é o seu parceiro, já havia sido investigado em outros casos. Então, nós esperamos agora fazer o depoimento dele, escolher todos os elementos de provas necessários, para que a gente possa remeter ao Poder Judiciário, para que possa ser mantida a internação dele, e até fortalecer e adiantar a internação do outro menor, que já está tramitando no Poder Judiciário. Existe a possibilidade de envolvimento de outros indivíduos nesses crimes? Sim. Na realidade, o que vem ocorrendo na região do Parque São Luís e Parque Santo Antônio é uma guerra de gangues pela disputa de tráfico de drogas, ponto de venda, paga-se com a vida pela dívida do entorpecente. Então, nós já estamos identificando vários indivíduos, já relacionados tanto com esses dois menores, como com outros indivíduos, para que a gente possa estar, assim que todos identificados sejam maiores de idade, estaremos representando pelas prisões temporárias menores de idade, remetendo ao Poder Judiciário, solicitando a internação desses menores, para que a gente possa conseguir colocar um basta nessa criminalidade, nesses homicídios ocorridos naquela região. Muito obrigada pelas informações. Que é a lei rejeita o Baté para o Banco de Cidade.